Fala gurizada, tudo certo? Galera, trazendo aqui minha personagem em Skyrim no Playstation 3, vocês notam aí pela qualidade dos gráficos, caras. Deixa eu mudar aqui a visão, que eu não gosto disso aqui. Enfim, galera, o que eu quero com esse vídeo, caras? Primeira coisa é trazer as novidades que eu tenho pra vocês e a principal delas. Cara, faz tempo que eu não venho aqui, velho, eu tô perdido. Como é que eu saio? Aqui. A principal delas, galera, é que agora o canal virou aí parceiro da Broadbanding TV. A gente passou por um longo processo de comunicação, de contato, aprovação, etc. A gente teve uma meta pra alcançar, que eram 5 mil visualizações por mês, eu acho. E a nossa parceria acabou de ser confirmada em torno de uma semana por aí. Vocês não vão ver muita coisa nos vídeos, ok? Porque ela não é uma parceria de exclusividade, logo, talvez eu insira algum logo deles, alguma coisa assim. Mas não me foi exigido, até porque eu não tenho acesso, até o momento, à plataforma de gerenciamento deles. Então, eu continuo fazendo tudo aqui, tá? Com os meus recursos, etc, etc. Quem sabe no futuro, a gente tenha... Eu vou ter que fazer o seguinte, galera. Não, não, não. Tem que fazer o seguinte, ó. Como eu tô perdido, cara. Faz muito tempo que eu não jogo. Skyrim, eu vou... Olha só, eu vou marcar um ponto aqui, qualquer. Ok, set destination. Ah, cara, só coloca aí pra mim o ponto. Ah, não tá, cara. Não tá colocando, galera. Puser, né? Azar, acho que foi agora. Isso aí, pra mim, me guiar aqui na minha... Feito, ó. Me guiar aqui no meu caminho. Então, galera, tirando isso, tá? Vai entrar a propaganda deles, logo, enfim, no banner do canal, no banner no Twitter, no Google+, Facebook, etc, etc. E, possivelmente, na descrição dos vídeos, eu vou colocar alguma coisa sobre eles, como links do programa de pontos que a gente tem, etc, etc. Mas, de resto, galera, não muda nada. A nossa relação continua sendo a mesma, tá? Sem jabá, sem nada de... Cara, até porque vocês podem estar vendo aí o vídeo do Assassin's Creed e eu tô dando a minha opinião sincera sobre as coisas. Não vou ficar de babaquice aí, tá? Até porque eu não tô no nível de chegar, de me tornar um babaca por causa de parceria no YouTube. Por que que a parceria é necessária, galera? Entre outras coisas, em função dos pagamentos, se você quer receber, ganhar alguma coisa com seus vídeos na internet, se tem que ter uma parceria, não adianta. Os caras ficam com a Marcela? Ficam, mas eles facilitam toda a sua vida e você só se preocupa em jogar, em gravar, em fazer os vídeos, que é o que eu quero, na verdade. Eu vou sair fora aqui do... Ah, meu Deus. Riftening, vamos pegar aqui, vamos ver para... Pode... Não. Não. Vamos ver, cara. White Horn, pode ser. Eu quero chegar num lugar legal, cara. Pode ser aqui, ó. Vamos viajar até lá. Espero que amanheça até a gente chegar lá. E, enfim, galera. O vídeo também é para trazer aí, tipo... Avisos de bom Natal para vocês, bom Ano Novo. Eu não sei se eu volto a gravar outro vlog até lá. Acho que não. E também algumas alterações de horário. Eu vou voltar agora, depois, às felicitações de Natal e Ano Novo, que acho que tem que falar mais, né? Mas também alterações de horário, galera. Como eu estou em férias, abre aspas, férias, tipo, porque a faculdade terminou, entendeu? Tipo, minha namorada também vai dar uma viajada, eu vou ficar um pouco mais descansado. Caras, o que eu resolvi, galera? Nesse final de ano eu vou dar uma relaxada. Então eu vou trazer poucos vídeos diários. Então todo dia vai ter vídeo, mas não serão no horário das 9 e das 15. Vai ser só às 19 horas. Seguindo a nossa série de ficção e terror com Dead Space e possivelmente Dead Space 2. Dead Space 3 eu não sei se eu vou trazer porque não gostei muito do jogo, mas pode ser que eu consiga. Ainda mais se eu conseguir alguma parceria para trazer co-op. Então é isso, tá? Vamos ter menos vídeos. Em 2015, a partir de janeiro, fevereiro, por aí, eu pretendo já trazer novos. Na verdade, o que está me impedindo, galera, de trazer mais conteúdo? Na verdade, é a falta de conteúdo. Eu estou sem bons jogos para jogar. Tá, então eu terminei... Eu terminei... Pera aí. Segura... Ah, cara, eu esqueci como é que você faz isso. É aqui, ó. Ah! Onde é o meu Dragon Rain? Ok. Nossa, mãe. Caras, eu vou morrer, galera. Não pegou aqui o meu... Ainda bem que renova rápido. Ele resolveu me dar um tempo e estar lutando contra alguma outra coisa lá. Contra o Mamute, cara? Mas que trouxa. Cara, não pegou de novo, cara. Um minutinho aí, ó lá, ó lá. Galera, eu já tinha conseguido 100% de arqueria, mas eu estou usando a Legendary Edition aqui do jogo. Então, eu resetei meus skills só para tornar o jogo mais importante. Acho que agora foi, hein? Agora foi, galera. Aff, mano. Corre aí, cara. Ainda bem que ele está me ignorando completamente. Vamos lá, cara. Que emocionante, galera. Fazia muito tempo que eu não jogava Skyrim. A gente até acaba esquecendo como esse jogo é foda. Tirando aí os problemas. Acho que foi de novo, hein? É, foi de novo. Só que agora eu tenho que tomar cuidado aqui, galera. Nossa. Nossa. Ah, deixa eu já vir aqui, ó. Olha só, cara. Meu Deus. Onde é, cara? Está lá embaixo, chata aqui. Deixa eu dar um healing. Não, mágica não, cara. Aqui. Aff, errei. Essa aí não pegou. Nossa, olha só, cara. Deixa eu vir aqui, galera. O bagulho não está bom para nós, não, hein? De novo. Ainda bem que eu tenho umas ultimate aqui, galera. Ah, cadê, cara? Vamos lá. Essa aqui que eu libero peso também. Vamos lá. Agora foi, cara. Vamos lá de novo. Até, cara, eu usei duas. Sem querer aqui. E agora? Toma. Toma, magrão. Feito. Vamos esperar ele pegar fogo aí, galera. Vamos liberar mais uma. So. Legal. Cara, legal, cara. Fazia muito tempo, galera, que eu não jogava Skyrim aqui no Playstation 3. Queria muito, galera, que a Bethesda tivesse dito. Olha, a possibilidade. Quem sabe a gente não faz uma versão remasterizada do Playstation 4, mas até agora nada. Eu não tenho como levar nada disso aqui. Eu estou cheio de coisas. Vamos pegar só meus... O meus... Minhas frechas de novo. De novo. Dragon Soul. Quantos eu tenho, cara? Nossa, eu tenho... Eu tenho... Tenho... Eu tenho... Tenho... Caras, eu tenho sete sobrando e tem uns que eu não aprendi todas as habilidades ainda. A grande maioria estão... Eu não sei se essa aqui... Essa aqui deve ter uma terceira também, cara. Olha, essa aqui também não peguei. As outras todas eu já peguei menos. É, essa aqui também não. Mas, enfim... Caras, e mandar um abraço muito especial aí pra galera que tá sempre com a gente no canal. Em especial, né, o Nahasa Games, o Vamos Playar. São dois caras que estão sempre aí dando um like, dando uma força. Muito obrigado pra vocês. Eu tento retribuir também na medida do possível. Também mandar um abraço muito massa aí pro Balibola. Canal voltados aí pra jogos, galera. Futebol, enfim, corridas. É mais futebol, né? Mais futebol, na verdade. E também, galera, mandar um abraço pro Guanabara Gameplays. Um cara que é parceria. Um cara que mora lá no Reino Unido, na Inglaterra. Tá trazendo algumas séries também. Um canal voltado pra... Focado aí como o nosso canal é pra Gameplays, pra Moda História. Mandar também um abraço aí pro nosso amigo Jeff Dovahan. Um cara que curte muito esse jogo, né? Até vou mandar aqui um chute especial pra ele, cara. Cadê? Esse aqui que é, né, o nosso clássico Fus Rodar. Deixa eu me concentrar aqui. Cara, eu vou encontrar um mamute aqui, ó. Ô Jeff, isso aqui vai ser assim, ó. Se eu me fuder, cara, eu vou cobrar de ti depois. Mas, enfim, aqui, olha só. Temos um mamute aqui. Vamos ver o que vai acontecer com ele. Possivelmente nada, né? Ele é muito pesado. Fus Rodar! Toma! Agora ele vai me atacar, desgraça. Enfim, galera. Mandar um abraço também pro YoPlayer. Parceria nosso. Pro Ale Games. O cara que... Nossa, mãe. Não, o cara foge, foge. É um cara que... Tá dando um pause aí, mas em 2015 a promessa é que o cara volte com toda. Isso aí, pode fugir, ó. Não, volta aqui. Qual é? Tudo bem, hein? Morreu. E mandar um abraço também, galera, pro Caverna Player. Nosso parceiro aí de longa data. Desde o canal iniciou. Um cara que deu muita força aí pra gente. Cara, eu não quero nada. Eu só quero a minha flecha de volta. Isso aí. Pro Adriano For Games também, um cara que é parceria, que traz, né, aquele lema que o brasileirão não desiste nunca. O cara que gosta de fazer uns desafios aí no Battlefield 4. E, caras, assim, ó. Tem muita gente que eu gostaria de mandar abraço, que eu vou acabar eventualmente me esquecendo. Tem também o canal Free2Play, que é um grande parceiro. Caras, enfim, muita gente que eu conheci aí com o canal, a quem eu sou muito grato. Um pessoal que tá sempre... Nossa, essa foi especial, hein. Que tá sempre aí na volta, dando aquela força pra gente. Enfim, cara, não tem como chegar agora, final de ano, e não agradecer pros caras. É foda, é muito legal. Muito obrigado. Deixa eu ver se... Itens. Tem que ver, galera, se o meu... Se o meu arco tá... Tá carregado, cara. Onde é que é isso aqui? Não, velho. Aqui. Ok. Muito bem, vamos... Vamos usar a... Uma Black Soul, não. Vamos usar a Azura, que tá... Já deu uma carregadinha, né. Beleza, depois ela vai se recarregando. Então é isso, galera, assim, ó. Fica meu abraço pra todos vocês, por favor. Quem eu esqueci, assim, ó. Não leva mal, desculpa. É que eu tô aqui jogando, ó. Dei uma travada boa aqui, hein. Tô aqui jogando, tentando fazer... Alguma... Ah, olha, é por isso que travou, galera. Cara, esse jogo é muito foda, galera. Desculpa aí, cara, mas... Tá difícil encontrar um jogo... Ao nível aí, aos pés de Skyrim. Tirando, né, todos os problemas que a gente tem com ele, enfim. A gente sabe que o... Os portes da... Da Bethesda... Pra as plataformas da Sony sempre são porco, né. Eu joguei também o Oblivion, galera. Nossa, cara. O cara quase me matou, velho. Ah... Pô, uma idiota. O cara quase me matou, galera. Mas eu acho que, na verdade, quem tá quase me matando... São os arqueiros ali, ó. Sim, é o meu melhor. Tá, fazer o quê? Se eu não sou tão bom quanto tu. Mas tu vai morrer. E eu não. E daí, galera? Cara, eu vou terminar o vídeo assim que eu matar esse idiota. Já era. Nossa, mãe, cara. Já era. Cara, era um mago desgraçado lá de cima. É o mesmo cara com o mesmo raio. Enfim, eu sou muito fraio pra magia. Eu sou mais no arco mesmo. Então, galera. Muito obrigado. Novamente. Foi um ano espetacular aqui pra mim. Curti muito. Tá, eu vi esse vlog. Deveria ter ficado com alguns minutos. Mas não dá, cara. Eu me empolgo muito jogando Skyrim. Eu vou deixar recarregar aí. E aí eu finalizo. Feito, galera. Renasci em Riften novamente. Tudo que eu tinha feito já era. Foi pro saga porque eu não salvei. Então é isso, galera. Muito obrigado. Vou ficando por aqui. 2015 a gente tá de volta com mais coisas. A gente se fala. Guardo vocês aí nos comentários. Até mais. Valeu. Fiquem aí com essa noite. Sempre cinza. Acho que tá começando a nevar ou caindo. Não, não tá nevando, cara. Tá caindo aqui, ó. Deve ser o outono. Sei lá. Valeu, então. A gente se fala. Quem sabe eu trago mais vídeos aí de Skyrim pra vocês. Não sei. Vou pensar. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.